Oi, eu sou o Hagoki, e se você não der like, eu vou deixar um Genjutsu, e você terá que dar like automaticamente, olha o Genjutsu, e se inscreva no canal também. Ai meu Deus, Hagoki, estamos demorando muito para chegar, onde que é esse lugar? Só espera um pouquinho, que eu tenho que só fazer uma coisinha, só, tá? O que que você vai fazer? Você não tá comendo, né? Ai, é que eu não lanchei hoje de manhã. Hagoki, você não pode ver que é natureza. Ah, eu tenho que mostrar uma coisa nova antes que eu aprendi, você quer ver? O que? Ó, olha só, ó, ó. Ah, você me copiou! Não, eu, eu não copiei ninguém. Você me copiou, esse poder é meu! Não, esse poder se chama Esferinha, Esferinha. Isso chama Gogodama, ou Esfera da Verdade. Esferinha! O Hagoromo deu o nome de Esfera da Verdade, ou Gogodama. Então você tá do lado desse Hagoromo, é? Não, mas o Hagoromo é o sábio, né? Ele que fez a gente, ele que é o pai de todo mundo. Hum, você sabe muito pouco, mas tudo bem. Ó, vem cá. Tá. Hoje a gente vai iniciar o treinamento nesse lugar aqui, tá? Não, pera. A gente tá andando tudo isso, e não tem um lugar específico? Mas esse lugar aqui é bom! Você não me feriu, né, tudo isso pra você falar que não tem um lugar específico pra gente treinar. Eu posso até te mostrar uma coisa aqui, ó. Vem cá, olha só. Você sabe o que que é isso? O que que você vai fazer? Você sabe o que que é isso aqui? Pera, por que é esse lugar que tem bastante chacalho do meu pai? É, do seu pai e do Kawaki, né? O meu pai lutou aqui! É, é isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui, isso aqui no futuro. Isso aqui no futuro vai ser uma grande, mas uma grande, é, força gigantesca. Um lugar de monumento, sabe? Pera, você quer falar que aqui vai ser um monumento? Vai, por causa de que isso aqui foi uma luta histórica, né? O soco do Hokage, do Hashidai. Como que você sabe disso? Ah, é algumas fontes confiáveis que conseguem prever o futuro. Mas tudo bem. Tá. Eu tenho que te contar. Hoje o treinamento vai ser o seguinte. Eu vou quase te matar. Que? Eu vou quase te matar. Não, não. Pera, pera, pera. Mas relaxa, eu tenho... O quê? Você vai quase me matar. Uhum. E você acha que eu vou deixar você quase me matar? Hum... Bom, não tem como você não deixar, entendeu? Olha, primeiramente, ó. Olha, esse aqui é o meu escudo, ó. Presta atenção. Cadê? Hum... Ah, você acha que eu não consigo entrar aí? Não é possível. Não é possível que eu sou tão resistente. Não é possível. Não é possível. O senhor é o meu escudo? Isso... É, esse é o meu escudo. Só pra você ver. Agora eu vou te mostrar os poderes novos que eu aprendi. Esse aqui é a bolinha de fogo que eu aprendi. Esse aqui é a faquinha roxa. Esse aqui é a bolinha que gira. Ó. Isso chama Rajenga, Kunai e Rajenga de fogo. Não, não é não. É de um... Ai... É, você tá aprendendo mesmo, parece, hein. Você tá evoluindo. Ah, bolinha girante. Isso não chama bolinha girante. Isso chama Rajenga. Kunai com brilhinho roxinho. Ah, ah... Isso chama chácara. Ah, você não... Ah... Escudo de defesa. Ah, então você vai se esconder aí embaixo, atrás desse escudo. Não, isso é pra você tentar... Forçar... Opa. Ah, Raguqui. Você acha que você é mais forte do que eu? Então, que tal um Taijutsu que você disse que era pra aprender, né? Tchô, 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 tchô. Vai, Taijutsu. Pontos vitais. Ah, 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 ah. Taijutsu e você não é tão bom. Hum... Você tem certeza disso? Tenho. Não me irrite. Beleza. O que que é isso? O que que é isso? Isso é uma... Ai, eu aguento. Deixa ela lhava. Eu aguento. Deixa ela lhava. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você tem algum lugar... Ih, ah, cheguei. Cheguei. Você tem algum lugar aqui dentro. O quê? Ah, te encontrei. Não encontrei não. Cadê você? Eu estou aqui, no lago. Ah, você não estava lá dentro. Não. Quando você saiu que eu não me percebi. Calma, que eu estou concentrando meu poder, porque eu vou fazer um poderzinho novo, sabia? Um poderzinho novo. E se chama madeirinha que te prende. Ai, droga. Errei. Eu estou mais... Você sabe que eu gostei de escapar disso, né? Você sabe escapar? Então, quero ver, então. Ai, meu Deus. Droga. Isso é muito fácil escapar, Guki. Droga. Ele consegue escapar disso. Mas agora você já tem o meu poder em você, Guki. Quero ver se você aguenta isso. Eita. Quero ver se você aguenta tudo isso. Quero ver se você aguenta... Você sempre foi forte, mas... Você tem que lembrar que eu consigo fazer isso. Você acha mesmo que isso vai ser o bastante? Você acha mesmo que isso vai ser o bastante? Eu consigo quebrar isso! Não. Droga. Droga. Aí. Droga. Eu não... Desfazer. Você é muito forte, Guki. Você é bom. Você é muito forte. Muito forte mesmo. Agora quero ver se você aguenta... O poder do meu charringo azul! Ah! Ah! Ai! Droga! Que que é isso? Ai! Ah! 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 Agora eu vou tocar sério! Ah! 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 Vem cá! Você é muito... Eeeeee... Cadê? Meu Deus! Ele é muito rápido! Meu Deus! Ele é muito rápido! Ah! Você sabe fazer a Rajenga de fogo? Você não vai conseguir usar essa Rajenga de fogo porque... Eu conheci ele há mais tempo, esse Rajenga! Ah! Droga! Você... Você também sabe fazer bolinha de lava! Isso! Não! Isso! Chama bolinha de lava! Isso chama Rajenga! Vem cá! Vem lutar debaixo da água! Pra gente respirar debaixo da água! Que legal! Vem! Não me provoca, Ragoqui! Cadê você? Cadê você? Deixa eu me concentrar... Deixa eu me concentrar... Eu tô chegando! Cadê ele? A cara dele é muito rápido! Eu tô... Eu tô chegando! Eu tô concentrando minha energia em toda essa bolinha giratória! Você aqui! Aonde você tava? E eu tava concentrando o poder pra fazer minha bolinha giratória em você! Ragoqui! Você não vai ganhar de mim! Você tá preparado? Tô! Vamos ver se você consegue, então! A bolinha giratória é muito boa! Ai! Ai! Ai, Ragoqui! Você é forte! Saruto! Saruto! Você é forte! Ai, droga! 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 Rápido! 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 Ai, droga! Não! 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 Assim! Aí! Ai, não precisava disso, Ragoqui! Mas você é muito forte! Muito mesmo! Meu Deus! Se eu ficar metade do que você é forte, eu vou ficar muito bom! Você gostou? Gostei! Mas, Ragoqui, eu quero te fazer uma pergunta agora! Hum! O que é? Você falou que você que fez o Sharingan Azul, né? Sim! Bom! Você falou que eu tenho meio que o poder na criação também! Como que eu faço pra, digamos assim, fazer um olho novo? Bom! Existem duas formas! Você fazer um olho novo a partir de um que já existe! E também criar um do zero! Só que você vai ter muitos materiais e aprender alquimia também! Mas vamos aprender a primeira só mais fácil! Que é só juntar dois poderes! Então eu tenho que juntar o chakra dos dois olhos! Isso! Você vai juntar os dois olhos nas suas mãos! Entendeu? Tudo bem! Vamos ver se eu consigo! Se eu juntar o chakra do meu rim e o Sharingan! Com o meu rim e o seu verde! Não esquece de sempre lembrar de uma linha! Uma linha de chakra impulsionando um do outro! Como se fosse uma cachoeira escorrendo no outro! Entendeu? Tá! Tudo bem! Imagina! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! Consegui! Consegui! A... Você... Você fez um verdinho! Isso chama Rinne Sharingan Verde! Verdinho! Rinne Sharingan Verde! Mas é mais legal! Tipo esse aqui! O giradorzinho! Não! Chama Razinga! Agora vamos lutar! A sério! Hagoki! Eu vou usar o poder de este olho! E vamos ver se eu consigo te enfrentar! Vamos lá então! Dessa vez então é sério né? Tá! Vamos lá em cima! Vem aqui em cima! Vamos! Já preparado? Estou preparado! Vamos lá então! Três! Dois! Um! E... Você é muito forte Hagoki! Muito mesmo! Você... Você tá indo muito bem! Eu nunca tive que lutar tão forte assim com alguém! Se você continuar assim, você com certeza vai ganhar de um meu irmão! Você acha que sim? Sim! Ah! Então vamos continuar treinando Hagoki! Porque eu tô cansado agora hein! Acho que eu vou descansar agora! Hum! Descansar? É! Vamos lá descansar um pouco! Tá bom! Então eu até quero comer umas árvores! Ah! Meu Deus! Eu não!